Música 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 O cara só chega depois que expresse de todo jeito O cara só chega depois que expresse Agora aqui está Muito mais quente Tá ligado? E aí o barco mudou A geração Se o horário não fosse direto Se o horário não fosse direto E aí o barco mudou E aí o barco mudou